Domínio e poder pertencem a Jesus Loubores de Sião sejam dados ao Rei Seu trolo está no céu, seu poder aqui na terra E o Pai o coroou, o coroou, rei de Israel E o Pai, o Pai o coroou, o coroou, rei de Israel E o Pai, o Pai o coroou, o coroou, rei de Israel Domínio e poder pertencem a Jesus Loubores de Sião sejam dados ao Rei Seu trolo está no céu, seu poder aqui na terra E o Pai o coroou, o coroou, rei de Israel E o Pai, o Pai o coroou, o coroou, rei de Israel E o Pai, o Pai o coroou, o coroou, rei de Israel